5, 4, 3, 2, 1 Vem ser criança, vem brincar No mundo da imaginação Vem ver a fantasia Voar como o meu dragão Vem ser criança, vem brincar No mundo da imaginação Vem ver a fantasia Voar como o meu dragão Era a promessa proibida Quando a bruxa ali vivia Fechando os portais da imensidão Terra de encantos com seus personagens Um mundo mágico de sedução Vem os refletindo a magia Os guardiões que proibiam Nos pensamentos a voar No país não faz de conta As três folhas da serpente Se estão presentes No encanto se quebrar Sinfonia no ar Que vai te encantar São músicos felizes a tocar No reino maravilhoso Que o gênio da garrafa irá mostrar O reino maravilhoso Que o gênio da garrafa irá mostrar Tudo era gigante Para o pequeno olegar Flores falam e dançam Para uma bela acordar Branca de neve Com sete anões a festejar A casa de doce Que João e Maria Vão saborear Me leva Ó a imaginação Pra outro lugar Onde duendes, fadas, rainhas Na passarela Vão desfilar No lago dos inocentes Surgiu o castelo de cristal Eu trago alegria E felicidade Sou outra coisa real Vem ser criança Vem brincar No mundo da imaginação Liber a fantasia Voar com o meu dragão Vem ser criança Vem brincar No mundo da imaginação Liber a fantasia Voar com o meu dragão